Foi inaugurada na última sexta-feira, em Bragança, a exposição de arte digital do artista brasileiro Vinícius Vargas. Entre as obras estão trabalhos de diversas linguagens artísticas, como a poesia visual, que através de cores vibrantes e composições em pixels, registra elementos do imaginário tradicional brasileiro. Na abertura da exposição, o público contou também com a apresentação musical de Mário Cardoso, professor do IPB, que apresentou obras da música erudita brasileira em guitarra. A diretora do espaço, Emília Nogueiro, comenta a importância de receber obras de outros países. Bom, é para nós muito importante, de facto, trazer este autor brasileiro por dois motivos, principalmente. Para começar, porque é a primeira vez que recebemos alguém do outro lado do Atlântico, e, portanto, de uma distância tão longa que nos permite, de facto, perceber que este é um espaço para os artistas daqui, para os artistas da região, mas aberto a uma imensa variedade de possibilidades. E depois, pelo tipo de linguagem que ele traz. Ele, de facto, traz uma arte digital, que é um tipo de técnica que nós ainda não tínhamos explorado aqui, em termos expositivos, na galeria. E mesmo em termos temáticos, aquela, no fundo, as evocações que ele usa, são também para nós aqui uma novidade, sobretudo na área mais da poesia concreta e, de facto, da poesia visual. A exposição está aberta à visitação na Galeria História e Arte, na Rua Abílio Bessa, Centro Histórico de Bragança. As visitas guiadas acontecem de segunda a sexta, pela manhã, das 10h às 12h, e pela tarde, das 14h às 18h30. Aos sábados, o espaço funciona das 10h30 às 13h. Nós comprasam de menos um programa. As a entrada da63 as 15h30 às 19h30. Vamos lá para nós 2h. O processo funciona bem.